Determina a equação da reta perpendicular a esta reta que passa pelo ponto 2,8. Esta primeira informação de que é perpendicular a esta reta, o que é que isto nos diz? Se é perpendicular a esta reta, o seu declive tem de ser o simétrico do inverso de menos 2 quintos. O simétrico do inverso de menos 2 quintos. O inverso de 2 quintos é 5... Vou escolher aqui um verde melhor. Se o declive desta reta for menos 2 quintos, na equação da reta que queremos determinar, que é perpendicular, o declive vai ser o inverso e simétrico. Em vez de 2 quintos vai ser 5 meios e em vez de ser um número negativo vai ser um número positivo. Portanto, este é o simétrico do inverso de menos 2 quintos. Passamos de negativo a positivo, trocamos o 5 com o 2 e ficamos com 5 meios e este vai ser o nosso declive. Podemos usar aqui a equação de uma reta dados um ponto e o declive que passará neste ponto aqui. Vamos então usar esta equação. y menos este valor de y, que tem de pertencer à reta, é igual ao nosso declive. 5 meios vezes x menos este valor de x. O valor de x quando y é igual a 8. E esta é a equação da reta que procurávamos. Se quisermos escrevê-la na forma de uma equação reduzida da reta, podemos usar um pouco de manipulação algébrica. y menos 8, igual, vamos aplicar a propriedade distributiva, 5 meios vezes x menos 5 meios vezes 2, que é 5. E depois adicionamos 8 em ambos os lados. Ficamos com y igual a 5 mais de x, adicionamos 8 a menos 5, que é mais 3. E finalizamos. E aí O que é isso?